Corpo do ex-presidente João Goulart será enterrado nesta sexta-feira em São Borja com honras de chefe de Estado. Novo sepultamento ocorre à tarde. Missão Gaúcha na China acerta intercâmbios na área de tecnologia. Metroplan emprega nova técnica para evitar fraudes no uso do passe livre. Boa tarde. Expectativa em São Borja para a chegada do corpo do ex-presidente João Goulart, que será enterrado novamente hoje com honras. O novo sepultamento de Jango deve ocorrer no final da tarde. O repórter Jaime Freitas está no aeroporto do município da fronteira oeste e tem mais informações. Boa tarde. A expectativa é grande aqui no aeroporto de São Borja, onde a urna com os restos mortais de João Goulart está sendo aguardada por um grande público. O voo vindo de Brasília atrasou e a nova previsão é que o avião da Força Aérea Brasileira aterrize por volta de uma hora da tarde. No local, os militares vão receber a urna funerária do ex-presidente com honras de chefe de Estado, cobrir o caixão com uma bandeira do Brasil e saudar o desembarque com tiros de fuzil. No aeroporto, o esquife vai ser levado com um carro aberto do Corpo de Bombeiros, acompanhado em carreata e a pé pela população até a igreja matriz do município. O local vai ficar aberto à visitação do público e uma missa deve ocorrer a partir das três e meia da tarde. Depois do ato litúrgico, a urna vai ser levada ao cemitério Jardim da Paz, onde o Jango vai ser enterrado pela segunda vez, depois de 37 anos de sua morte, ocorrida na Argentina durante o exílio. A cerimônia, prevista para acontecer às cinco horas da tarde, vai ser acompanhada pelos familiares, pela comunidade e autoridades. De São Bórgia, Jaime Freitas para o Jornal da TVE, primeira edição. A missão gaúcha na China, estabelecer intercâmbios na área da alta tecnologia e atrair empresas de Hubei, província chinesa, irmã do Rio Grande do Sul, para investir, se instalar e se instalar no Estado. Este foi o acordo assinado nesta quinta-feira pelo governador Tarso Genro. O governador Tarso Genro assinou nesta quinta-feira, em Wuhan, um memorando de entendimento com o governador de Hubei, Wang Giescheng. Com o acordo, o Rio Grande do Sul cria um regime de colaboração e amplia a relação comercial com a província irmã do Estado. De acordo com o chefe do Executivo Gaúcho, Hubei será um canal de entrada dos produtos do Rio Grande do Sul na China. A cooperação deverá ser na área de alta tecnologia, na atração de empresas chinesas para o Rio Grande do Sul e no intercâmbio acadêmico, uma vez que mais de um milhão de alunos estudam nas universidades da província de Hubei. Equipes dos dois governos devem organizar um cronograma de trabalho, identificando potencialidades e realizando visitas mútuas para conhecimento das regiões. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre estão no topo do índice geral de cursos do Ministério da Educação. As duas universidades receberam nota 5 do MEC. Os dados foram publicados nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. A nota do IGC inclui a média ponderada entre o conceito do curso e o conceito do CAPES, responsável por avaliar os programas de pós-graduação das instituições. Veja depois o intervalo. Multas de trânsito mais caras podem ajudar a reduzir acidentes. A grande maioria dos acidentes de trânsito é causada pelo não cumprimento de regras básicas de conduta por parte dos motoristas. A possibilidade dos infratores receberem multas mais pesadas pode ser a alternativa adequada para reduzir o número de acidentes. Um projeto de lei do senador Benedito de Lara, do PP de Alagoas, está na Câmara dos Deputados e deve seguir para o Senado. Pela proposta, em alguns casos, o valor da multa pode aumentar em 10 vezes. Até setembro deste ano, foram 1.477 vítimas fatais em acidente de trânsito no Estado. Realidade que, na maior parte dos casos, tem origem nas infrações. Regras básicas, como parar no sinal vermelho e na faixa de segurança, foram responsáveis por mais de 92 mil infrações de trânsito só em 2012. E até outubro deste ano, mais 44 mil. Isso só no Rio Grande do Sul. Já a velocidade está no topo da lista. Gerou 984 mil infrações no ano passado e 789 mil até outubro de 2013. Se aprovado no Congresso Nacional o projeto que amplia as punições e as multas, penalidades aplicadas para algumas infrações gravíssimas poderão pular de cerca de 190 reais para mais de 1.900 reais. Então, quando o infrator comete a inobservância de regras elementares, ele precisa ser contido pela lei, pela punição, pela aplicação das penalidades de multa, de suspensão de dirigir, da cassação do direito de dirigir. Sem dúvida nenhuma, é um instrumento muito importante para a contenção da violência do trânsito. Para o sociólogo e consultor de trânsito, punições mais rigorosas são a principal ferramenta para frear os altos índices de acidentes. Não teve país do mundo que deu conta de garantir segurança nas ruas, nas estradas, apenas com campanha, apenas com um apelo às consciências, embora a educação de trânsito, as campanhas públicas tenham um papel muito importante. Sem uma legislação rigorosa, sem uma penalidade clara e imediata, que não adianta você ser punido dois anos depois, como acontece, sem o cumprimento dessa penalização da conduta transgressiva, a gente não sai do lugar. E multas mais caras vão representar um aumento na arrecadação para as prefeituras. Em Porto Alegre, uma lei determina que parte do que é arrecadado em multas de trânsito seja aplicada em ações relacionadas ao uso de bicicletas. A Prefeitura questiona. Por isso, ontem, centenas de ativistas e usuários de bicicleta protestaram contra o Executivo Municipal. O encontro para o bicicletaço foi no Largos Humidos Palmares, do bairro Cidade Baixa. Cicloativistas e apoiadores tentam barrar a aprovação na Câmara de Vereadores de um projeto que modifica o Plano Diretor Cicloviário da capital. O Plano Diretor prevê a aplicação de 20% do que é arrecadado nas multas de trânsito em ciclovias, ciclofaixas e educação no trânsito. A Prefeitura entrou na Justiça questionando o percentual, mas a Justiça manteve a legalidade do Plano Diretor Cicloviário. Agora, o município quer revogar o atual plano e aprovar uma nova lei com percentuais menores. Para a Prefeitura de Porto Alegre, a obrigação de investir 20% do arrecadado em multas em ciclovias retira do prefeito a autonomia sobre o orçamento da cidade. Já a Justiça entende que a verba arrecadada em multas não constitui parte fixa do orçamento, porque não é possível projetar o quanto vai ser arrecadado. A Metroplan garante que dispõe de tecnologia para evitar fraudes na utilização do passe livre. Centenas de prefeituras gaúchas já aderiram ao processo para facilitar o transporte de estudantes de baixa renda. Os estudantes de instituição de ensino técnico médio e superior com renda familiar de até 1.155 reais que moram em uma cidade e estudam em outra, já podem fazer a carteira do passe livre estudantil. Quem é da região metropolitana vai ter direito à integralidade do passe livre. Quem é do interior vai ter direito a um subsídio para pagar o transporte privado. Essa é a diferença. Para fazer a carteira é necessário pagar taxa de 15 reais e 40 centavos, preencher o formulário e apresentar documentação específica que consta no site www.ueers.org.br. É diferente do TRI, por exemplo. No TRI as pessoas estão acostumadas a fazer a partir de 2014, janeiro de 2014, o TRI municipal. O passe livre não. Todas as pessoas que quiserem fazer já para 2014, elas vão fazer e vão ter direito ao benefício agora, se ainda tiver tempo, elas usarem, em 2014. Não vai precisar renovar em 2014. Isso é interessante para as pessoas já anteciparem. Segundo a Metroplan, 361 prefeituras aderiram ao passe livre estudantil para 2014 e 78, além de Porto Alegre e região metropolitana, aderiram ainda neste ano. Até março, nós queremos implantar já o reconhecimento facial. Então, o estudante beneficiado com o passe livre, ele vai ser reconhecido na hora da catraca e nós vamos verificar se a pessoa a quem foi dado o passe livre é exatamente aquela que está usufruindo do benefício. Então, já é um avanço para que a sociedade tenha a segurança de que aquele recurso que a lei impõe que seja aplicado no passe livre é para quem efetivamente necessita. Para custear a despesa com a nova carteira, está sendo feita a publicidade nos ônibus, sem a obtenção de lucro. O que for arrecadado a mais, será revertido para o Fundo Metropolitano do Transporte. Jéssica é da comunidade de Morrinhos, no interior de São Jerônimo. Ela cursa pedagogia em Porto Alegre e se enquadra nos pré-requisitos dos beneficiados pelo passe livre estudantil. Eu gasto em torno de 20 reais, mais ou menos. É 9 com 10 de vinda e 9 com 10 para voltar. Eu economizo quase 100 reais no fim do mês. E apenas uma correção na matéria sobre infrações de trânsito. O nome do senador é chamado senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas. E o ex-presidente herói da luta contra o apartheid da África do Sul, Nelson Mandela, deve ser velado por 10 dias. Ele morreu ontem, aos 95 anos. O líder vai receber homenagens de personalidades do mundo inteiro, até sepultamento na província de Cabo. O enterro será uma cerimônia privada, apenas para familiares em Cunu, região rural onde Mandela nasceu. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações na tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri